E aí, você tem ideia de quem que foi o pro player de CSGO mais bem pago de toda a história? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês os 10 players do CSGO que mais ganharam dinheiro jogando profissionalmente. Entre eles estão alguns brasileiros, inclusive, e você vai se impressionar com o top 1. Fala aí galera, vamos começar então com a lista aqui dos 10 players de CSGO que mais ganharam dinheiro jogando profissionalmente. Em décimo lugar nós temos o Taku, que disputando turnéis de CSGO já faturou mais de 1 milhão e 85 mil dólares. Um destaque aí pros anos de 2016 e 2017, que foram os anos que ele mais ganhou dinheiro jogando CSGO na carreira dele. Principalmente por ter defendido aí a SK Gaming e também a Luminosity Gaming, levado dois Majors pra casa em 2016. Em nono lugar, seguindo no Taku, estamos com o Fallen. 1 milhão e 136 mil dólares faturados aí jogando CSGO profissionalmente. Mesma história do Taku, uma explosão aí em 2016, que foi o ano que ele mais faturou. Foram 368 mil dólares só em 2016 que o Fallen conseguiu ganhar jogando CSGO, principalmente pelos campeonatos que ele levou. E seguindo aí também no ano de 2017, onde o Fallen faturou muito, mais de 300 mil dólares também nesse ano. Basicamente na SK Gaming, na Luminosity Gaming e na BBR, o Fallen conseguiu faturar 1 milhão de dólares jogando CS profissionalmente. Em oitavo lugar temos o Stewie, que ganhou até hoje 1 milhão e 184 mil dólares jogando CS. O ano que ele mais brilhou foi em 2019, quando ele chegou a faturar quase meio milhão de dólares. Nesse ano ele estava defendendo a Team Liquid e foi a melhor época da carreira dele, sem dúvidas. Em sétimo lugar temos o Electronic, que já faturou quase 1 milhão e 400 mil dólares jogando CS. 99% desse dinheiro que o Electronic fez foi jogando pela Navi. E o mesmo aconteceu também com o sexto lugar aqui dessa lista, que faturou muito dinheiro jogando pela Navi, que é o Simple. Simple já acumula 1 milhão e 521 mil dólares em premiações de campeonatos de CSGO. E ele é o favorito para em breve assumir o Top 1. Só no ano de 2021, o Simple faturou 832 mil dólares jogando pela Navi. E eles ganharam muitos campeonatos, inclusive o Major de Stockholm 2021, onde o time da Navi levou 1 milhão de dólares de premiação, a maior premiação da história do CSGO. Agora chegando no Top 5, com 1 milhão e 536 mil dólares de faturamento, só um pouquinho a mais do que o Simple, nós temos o Magisk. Que junto com a Astralis, destruiu o cenário de CSGO competitivo durante os anos de 2018, 2019 e também 2020. A Astralis ganhou muitas premiações altas, ganhou diversos campeonatos. E por isso que os players da Astralis receberam tanta grana jogando CSGO. Seguindo no Magisk e também da Astralis, em quarto lugar nós temos aí o Glaive, com 1 milhão e 779 mil dólares de faturamento até hoje. Ele que continua jogando pela Astralis, mas recentemente a Astralis não está com nada, pararam de ganhar torneios. Caíram do ranking da HLTV, antes eles eram os melhores, né? Top 1 e hoje eles são o Top 7, mas mesmo assim eles fizeram muito dinheiro, ganharam muitas premiações. E temos aí em Top 3 o Device, o player que mais brilhou na Astralis e faturou ele no total 1 milhão e 921 mil dólares. Quem ganhou um pouquinho mais de dinheiro que o Device e está no Top 2 foi o Zipex, com faturamento total de 1 milhão e 927 mil dólares. E entre todos esses players, o Top 1, o que mais ganhou dinheiro até hoje na história do CSGO, foi o Dupree. Ele já faturou 1 milhão e 943 mil dólares, sendo que 1.8 milhão de dólares foi só jogando pela Astralis. Talvez seja uma questão de tempo para algum player da Navi acabar passando ele. Talvez uns 3 torneios aí com vitórias e o Simpo pode se tornar o Top 1. Mas até agora quem defende esse título é o Dupree e ele possivelmente vai manter aí essa primeira posição por um tempo. Deixa o like se você gostou desse vídeo de curiosidades aí sobre os pro players de CSGO. e a gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!